Olá, nesse vídeo abordaremos a perspectiva da conexão entre a pessoa e a organização ou sistema que está sendo investigado. Aqui estamos falando desse mapeamento sistêmico realizado a partir da consciência. Então sempre a partir da consciência da pessoa que responde o mapeamento. É um verdadeiro estudo das conexões humanas e organizacionais ou sistêmicas. Então na perspectiva da conexão entre a pessoa e a organização abordaremos também quatro dimensões. São exploradas aqui quatro pontes que conectam a pessoa àquele sistema ou organização que está sendo investigada no mapeamento. A primeira ponte conectando a base das duas pirâmides, a pirâmide da pessoa e a pirâmide da organização, é a ponte da segurança. Essa ponte conecta a dimensão do nível físico material da pessoa com a dimensão do nível dos recursos organizacionais ou daquele sistema. Então aqui é investigado o quanto a pessoa sente segurança porque obtém os seus recursos materiais e financeiros para atender as suas necessidades físicas, as suas necessidades básicas. Na ponte do nível seguinte, a gente conecta o segundo nível da pessoa com o segundo nível da organização. Então na dimensão da pessoa a gente conecta a dimensão energético-vital, a dimensão dos processos na organização ou no sistema. Então aqui o que a gente quer explorar é o quanto a pessoa sente atração e se sente confortável em dedicar, em doar a sua energia e a sua vitalidade para realizar os processos na organização, para realizar as suas atividades na organização, realizar e manter os processos organizacionais energizando os papéis pelos quais a pessoa é responsável na organização, naquele sistema. A terceira ponte é a ponte da motivação. A gente conecta então a terceira dimensão da pessoa, que é a dimensão psicossocial, a dimensão dos pensamentos, emoções, dos relacionamentos e conectamos também a terceira dimensão da organização ou do sistema, que é a dimensão das relações, das relações organizacionais, das relações estabelecidas naquele sistema. A ponte então que conecta essas dimensões é a ponte da motivação e aqui o que a gente quer investigar é o quanto as pessoas sentem que as relações construídas e mantidas naquela organização, naquele sistema, são relações significativas, relações que possibilitam conexões conexões genuínas entre as pessoas, conexões que permitem que a pessoa exerça a sua integralidade, que ela seja verdadeiramente em toda a sua plenitude, que ela se sinta confortável em ser de maneira integral naquele sistema ou naquela organização. E assim essas relações estabelecidas na organização se constituem um verdadeiro outro alimento para a alma daquela pessoa. A quarta ponte é a ponte mais profunda, é a ponte de maior conexão da pessoa com a organização ou com o sistema. É a ponte da identificação, que conecta a dimensão essencial da pessoa, o topo da pirâmide, a dimensão da essência da pessoa com a dimensão da essência da organização ou do sistema, a dimensão da identidade organizacional. Aqui o que a gente quer investigar é que além de todas as outras pontes que foram estabelecidas, o que a gente investiga aqui é se há um sentido mais profundo de conexão entre a pessoa e a organização. Um sentido onde a pessoa vê, percebe e sente que pode expressar a sua essência, que pode realizar o seu propósito individual e assim contribuir com o propósito coletivo daquela organização ou daquele sistema. Essa é uma conexão mais profunda, onde cada um pode viver e expressar os seus valores, a sua visão de mundo, a sua visão de futuro e isso em um perfeito é um ponto alinhamento, onde as buscas, expressões e realizações individuais se conectam às buscas, expressões e realizações coletivas. Onde a autorealização pode ser sentida e potencializada, a autorealização do indivíduo pode ser sentida e potencializada na realização coletiva naquele sistema. Essa é a perspectiva da conexão entre pessoa e organização ou sistema. Esperamos então que você faça ótimas reflexões nessa perspectiva. Um bom trabalho para você, estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Um abraço e até mais! Um abraço e até mais!